Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PSD propõe um novo artigo 157-A no âmbito, ou no sentido de reintroduzir a chamada Inerticidade Verde em 2021. Pretendemos criar condições mais favoráveis à produção agrícola no território nacional, ao contrário de outros partidos que apoiam este orçamento, pretendem fazer. No PSD somos claros. Defendemos que se criem condições para a competitividade do setor agrícola nacional, nomeadamente através da redução dos custos de contexto. Perante toda a incerteza que a pandemia acarreta, o PSD defende uma aposta no setor que não pode parar. Defendemos uma redução no custo da energia utilizada exclusivamente na produção agrícola e pecuária, tendo por base o histórico do consumo, nos últimos três anos, podendo ir até aos 30%. Aliás, como já foi feito em 2012, e não como o Governo decidiu para 2020, que, contrariamente ao espírito da lei, definiu o apoio percentual face à potência contratada, o que resulta em montantes de apoio irrisórios, contornando de modo pouco sério uma medida já aprovada por este Parlamento como forma de apoiar o setor para 2020. Diz. Obrigado. 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 Obrigado.